Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ou sejam bem-vindos ao canal se nunca viram pelo meu. O meu nome é Mónica e eu hoje vou fazer um study vlog. Bem, as últimas semanas têm sido mesmo grande a confusão, é por isso que também não tenho atado a prestar muitos vídeos porque tenho atado a ter testes todos os dias, é um bocadinho assustador. Hoje tenho teste inglês, não estudei nem estou a pensar a estudar porque acho que não vale a pena perder tempo e portanto vou estudar matemática porque tenho a primeira parte do meu teste. Amanhã sai sucessões e trigonometria e sucessões é bacana, trigonometria é, I don't know, não é uma coisa que seja péssima, mas ao mesmo tempo é um bocadinho... não sei se gosto. E portanto é isso, não vou perder mais tempo agora a estudar. Em falar em estudar, este vídeo é patrocinado pela feira Estudar em Espanha, que tem como objetivo dar a conhecer aos tantos portugueses a oferta académica no nosso país vizinho. Esta feira vai contar com a presença de 15 universidades espanholas, privadas e públicas, que vos vão apresentar as suas opções em nível de licenciaturas, mestrados, pós-graduações e essas coisas todas, isto tudo através de standes virtuais. A feira vai decorrer no dia 23 de março, entre as 10 da manhã e as 6 da tarde e vai ser online e completamente gratuita. Para além de visitarem a feira, os estudantes que se inscreverem poderão ainda aceder a palestras e agendar reuniões privadas com as diferentes instituições presentes. Tudo isto através de uma plataforma virtual que recria na perfeição a experiência dos visitantes portugueses a uma feira presencial. Esta é uma excelente oportunidade para os estudantes portugueses se informarem em primeira mão sobre as instituições e centros de estudo espanhóis, tanto no que diz respeito a ofertas educativas, como bolsas de estudo, aprender ou aperfeiçoar a língua ou outros serviços variados e relevantes para os estudantes. Portanto, se quiserem participar nesta feira, bastem escreverem-se com o link que eu vou deixar na descrição e nos comentários e, acreditem, vale mesmo a pena porque é grátis, então vocês não têm nada a perder, podem ir assim no intervalo das aulas online, acho que vale mesmo a pena, pode ser que vestirem imensas dúvidas sobre o que é que vocês querem fazer no vosso futuro. E pronto, eu hoje tenho o meu livro, portanto vou já começar a estudar, a dar uma revisão a matéria toda para amanhã fazer as coisas com calma, respirar fundo e o teste correr mega bem. Enfim, pronto, é isso, bora lá daqui a pouco, já falo melhor para vocês. Literalmente, a única coisa que me está à motivação neste momento é estar a ouvir os parcels, eles têm tipo um vídeo de uma hora deles a darem um concerto que é estilo live e eu tenho imensas saudades de ver os parcels ao vivo, portanto, isto dá-me vida. Estou aqui, na minha confusão, é isso, tenho que acabar esta ficha e depois vou almoçar e depois vou ter aulas. incrível, adoro a minha vida igual todos os dias. We love that! Bem malta, vou agora almoçar porque daqui a 30 minutos tenho aulas e convém almoçar já, vou-vos mostrar o meu look. Os meus looks andam a ser iguais todos os dias, tipo, é uma camisola preta e jeans e pronto, é isso, agora vou almoçar. Bem malta, já almocei, faltam tipo 5 minutos para a minha aula, portanto, bora lá para as aulinhas online. e a mensagem acaba de handlar de fia, antes de dormir, chevei os meus almoçam o registro para a minha aula. It's over! Olha, vamos ser realistas. Eu literalmente uso a minha cama, tipo, como a segunda parte da minha secretária já era Ok, não cabe aqui. A cama. Esta vez tenho de armar. Olá, meu Deus. Bem, já acabei de dar aulas por hoje. Estou aqui a apanhar sozinha com o meu gato. Diga-me nos perguntar se vocês têm animais de estimação. Agora tenho de estar. Estou com zero vontade, zero motivação, mas vou fingir que sou uma pessoa super disciplinada e vou estar. Ah, meu Deus. Eu não me enganquei. Eu não me enganquei. Música Vamos ao fim deste vídeo Espero mesmo que tenham gostado Eu sei que se calhar foi um bocadinho aborrecida Tenho sempre certo medo de fazer vlogs Porque os meus dias ultimamente têm sido Super parecidos uns com os outros E muito provavelmente os vossos também têm sido Muito parecidos uns com os outros porque São muitos trabalhos, muitos testes As aulas online E sei lá, já se parece que temos quase 24 horas Fechadas no nosso quarto, não é? Mas pronto, olha, é a vida This is real life E pronto, digam nos comentários Como é que está a ser a vossa quarentena Como é que estão a ser as vossas aulas E se já sabem que exames é que vão fazer, caso estejam no secundário E também de se inscreverem na Feira História em Espanha Eu vou ter o link tanto na descrição Como afixado nos comentários Portanto, passem por lá E escrevam se não têm nada a perder, só têm coisas a ganhar Porque é grátis Temos aqui o Freddy Freddy Deixe-vos dar um beijinho, amor Ah! Freddy Não, 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 não Estou lindo Pronto, malta É isso Se mais uma vez, espero mesmo que tenham gostado Se virem alguma sugestão de vídeos Digam-me nos comentários Para eu gravar durante as Feiras da Páscoa É isso Muitos beijinhos E vejo-vos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.